Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu tenho aqui para vocês o unboxing as primeiras impressões do Redmi AirDots. Esse fone aqui o pessoal tem perguntado bastante e realmente tá fazendo bastante sucesso. Então vamos tirar ele aqui da caixa e eu vou passar algumas informações para vocês e ter aí um pouquinho das primeiras impressões também. Olha, ele veio nessa caixinha, ele é bem simples a caixinha pessoal, bem simples mesmo. Veio até bem amassadinho aqui. O meu veio lá da Banggood, não foi taxado, chegou rapidinho, rastreio tá aí na descrição para vocês darem uma olhada aí nos prazos. Bom, deixa eu tirar aqui, abrindo a caixa aqui a gente tem já o Redmi AirDots aqui, uma caixinha bem pequena, bem compacta, interessante. Deixa você ver o que mais vem aqui, o manual Xing Ling, todo em chinês e algumas borrachinhas extras, tá? São três tamanhos de borrachinha, tem a pequena, a média e a grande. Vamos tirar elas aqui, só para gente ver um pouquinho da qualidade. Elas são de silicone, são meio transparente, já caiu uma aqui, olha aqui ó. São macias, tá? Gostei. E vamos aqui aos AirDots, Redmi AirDots, bonito viu? Caixinha toda preta, olha aí que bacana. bem bonita mesmo a caixinha, aqui atrás algumas informações. Na caixinha aqui atrás, ó, nós vamos ter um micro USB, só isso. Foca aí câmera, ajuda a nós. Micro USB para carregamento, abrindo aqui ó, ela é magnética, tá? Então ela vai ficar, ó, não vai abrir com facilidade. E aqui dentro nós temos os Redmi AirDots. Bem bonito o design, tá, pessoal? Bem minimalista mesmo, eu gostei. Vamos tirar eles aqui, também são presos magneticamente aqui dentro, tá? Então você coloca aqui, eles ficam presos, não cai. Isso é bom, porque facilita na hora de carregar. Eles vieram aqui com proteção de plástico em cima e embaixo, tá? Para não ficar consumindo bateria. Vamos tirar essas duas proteção aqui e vamos ver se eles têm bateria, né? Se não tiver, vou ter que carregar eles aqui um pouquinho e depois voltar aqui com as primeiras impressões do som do Redmi AirDots. Bom, tirei os plastiquinhos. Temos aqui basicamente eles, ó, bem bonitinho, pretinho, bem legal, bem compacto, muito leve. E aqui a parte de carregamento dele, tá? Ambos são iguais. Show de bola. Aqui na frente ele vai ter uma luzinha de LED indicativo, tá? Deixa eu colocar ele na base, ver se ele vai carregar alguma coisa. Ó, coloquei na base, apareceu aqui, ó, vermelho carregando. Eles devem estar com a bateria zerada. Ó lá, já tá carregando os dois. Eu retirei eles, eles já sincronizam, pode ver que ele tá piscando aqui. Quando você tira os dois, acende, tá? E depois um deles fica piscando, que quer dizer que já tá pronto pra parear. Você vai acessar o Bluetooth do seu aparelho e basicamente fazer o pareamento no Redmi AirDots R. Tá aqui, ó. Vai aparecer, ó, esse daqui, ó, Redmi AirDots R. Tela tá assim por conta da câmera, tá, pessoal? Clicou neles, vai sincronizar. Deixa eu colocar eles aqui já. Só conferir o lado certo. Vamos aqui, o lado direito aqui, ó. Vamos colocar eles aqui. Já tá pareando. Confortável, viu? Ó. Fica bem encaixado dentro da orelha. E eles são bem leves mesmo. Bem levinho. Gostei. Vamos conectando aqui, já tá conectado. Colocar do outro lado aqui também. Deu um sinalzinho de som aqui. Está ok. Deixa eu colocar uma música pra já passar algumas impressões pra vocês a respeito do áudio. O áudio é bom, viu? Tem graves. Olha, gostei, viu? Gostei bastante do áudio aqui, viu? Lógico. Não estamos falando aqui de um fone de extrema qualidade, tá? O áudio é bom. Tem uns graves legais aí, pelo que eu já pude notar aqui. E vai atender bem a maioria das pessoas, sem dúvida nenhuma. Tá um nível até um pouquinho acima dos fones aí da Blitzwolf. O FY1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Então tá bem legal. Bom, segundo a Xiaomi, ele tem aí uma duração de bateria de aproximadamente 4 horas, tá? Normalmente, depende aí do volume que você vai utilizar, o tipo de música, ele costuma dar uma variação assim um pouquinho pra menos. Eu vou fazer os testes aí com mais precisão, usar ele por mais tempo pra descobrir. Com a case, você vai ter uma autonomia aí total de 12 horas, tá? Normalmente, no uso diário, às vezes a gente não fica nem 4 horas escutando direto e tal. A gente tem aí uma intermitência. Então você guarda aqui na case. A case é pequena, fácil de carregar. Isso é muito bom. É bem portátil, bem prática. E lembrando aí, igual eu falei no comecinho do vídeo, os fones são bem minimalistas, design simples, porém muito bonito. Bem legal mesmo, bem elegante. Gosto assim desse design. Como eu falei, bem leve também, se encaixa muito bem na orelha. Deixa eu pôr de novo aqui. Encaixar certinho aqui, ó. Fica bem encaixadinho. E aqui pro meu tamanho de orelha, confortável, bem leve. Gostei. Ele tem algumas funções interessantes, tá? Então ele tem um clique, ó. Vou chegar perto aqui, ó. Acho que dá pra perceber, ó. Basicamente, play, pause, tá? Atender ou recusar chamadas. E também, se você apertar duas vezes aqui, você vai ativar o assistente aí do seu smartphone, se tiver configurado, tá? Por exemplo aí, da Xiaomi, a gente tem o assistente pessoal deles, mas ainda não funciona muito bem. Temos aí o Google Assistant também. Temos a Bixby da Samsung. Então, se tiver configurado certinho, ele vai chamar seu assistente. Você consegue fazer o comando de voz aí, que é bem interessante. Outro ponto legal é que ele vem com Bluetooth 5.0. Então vai dar uma economia de bateria bem legal e uma qualidade, tanto pra música, quanto pra chamada, bem interessante também. E eles também tem início rápido, ó. Tá aqui o aparelho, tá? Pode ver que tá no pause. Tá aqui os fones dentro daqueles. Vou retirar eles. Eles vão sincronizar. Já estão aqui, sincronizados. E se eu vier aqui no aparelho, ó. Dá play. Pronto. Já se conectou. E já começou a reproduzir. Bem interessante, né? Gostei bastante aí dessa funçãozinha rápida dos fones. É bem prático. Às vezes você guarda ali e depois só tira e continua ouvindo da onde parou. Bem rapidinho e bem prático também. O preço dele também é bem convidativo. Olhando aqui no site agora, tá por R$165. No entanto, sempre tem cupom. Se tiver algum ativo no momento, eu vou deixar aqui na descrição. Como eu falei, eu recebi o meu lá pela Banggood. Veio rapidinho e não foi taxado. O rastreio também tá aí, como eu falei no começo do vídeo. Nessa faixa de preço, eu acredito que seja uma excelente opção aqui de fone, tá? Assim que você põe o fone e já começa a escutar, você vê que a qualidade é bem legal. E a Xiaomi tá caprichando aí nesses tipos de dispositivos, né? Tá bem bacana mesmo. O ponto interessante é que o fone tem certificação IPX4, tá? Então ele tem uma resistência a suor, respingos e tudo mais. Se você tomar uma chuva ou alguma coisa assim, você vai estar com eles protegidos. A case não tem esse tipo de proteção, tá? São somente os fones. Então cuidado ao molhar a case, mas os fones dá pra você fazer exercício, fazer academia, tomar uma chuva. Você não vai ter problema com isso, tá? Funciona bem esse tipo de certificação. Lembrando que quando é IPX4, realmente passa por uns testes, são bem certificados os produtos. Pra realmente oferecerem aí uma resistência boa e não danificarem aí com contato com a água. Então no resumo, o Redmi AirDots tem um custo-benefício bem interessante. Ele tem um preço bem legal, oferece boas features e uma qualidade de som aí muito boa. Principalmente se a gente for levar em consideração o preço. É um preço até barato, pra um fone Bluetooth, com boa bateria, com case e tudo mais. Eu acho que realmente vale a pena. Eu já testei o Xiaomi AirDots, mas eu acho que o Redmi AirDots vale mais a pena do que o próprio Xiaomi AirDots. Então, vale o destaque aí. Se você ficou com alguma dúvida referente a esse fone, não se esqueça de deixar seu comentário, curtir, compartilhar esse vídeo. Se inscreva aqui no canal se não for inscrito. Na descrição tem o link aí pra participar dos meus grupos do WhatsApp e Telegram. E tem também o meu Instagram, que eu sempre tô postando as novidades lá. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau!